Essa é a hora e o momento, tu perde e ele bota Falou em putaria, o bagulho fica doido Vai menina, seta mais um pouco Vai menina, seta mais um pouco Se você quer putaria, a hora é essa Se você quer putaria, a hora é essa Pocacacacacacacacacaca, minha pereca Taca mosquito pra frente, sacolha, 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 sacolha Que isso, meneiro, rapaz? Essa é a hora e o momento, tu pede e ele bota Falou em putaria, o bagulho fica doido Falou em putaria, o bagulho fica doido Vai menina, seta mais um pouco 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 Se você quer putaria, a hora é essa Se você quer putaria, a hora é essa Taca mosquito pra frente, sacolha, 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 sacolha Que isso, meneiro, rapaz? Taca que soa